Oi Marmatinhas, aqui quem fala é a Dinha E fala pessoal, aqui é o Lucas E galera, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui nos Dois Marmotas E hoje estamos com o Júnior E aí gente, tudo certinho? Comi! E aí pessoal, me falando Para um PVP de vara de pesca, sim, vocês não viram errado É um PVP de varinha de pesca, sim, vamos pescar uns aos outros Vamos pescar um outro aqui Se você não entendeu, nós também não Acertar o gancho na cara do outro Exatamente, galera Não, detalhe, é pescaria de miolo É, mais ou menos isso, mais ou menos isso Mas uma coisa, ó, uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo entendeu Que é deixar aquele seu super like Marmota, hein galera Com certeza Bora estourar o botão do like Eu quero ver pelo menos aqui 6 mil likes Porque tem uma galera linda reunida aqui, não é verdade? É isso aí, galera 6 mil é fácil, gente, vocês conseguem Eu quero ver isso aí em menos de minhas horas É isso aí Então vamos lá, gente Primeiro vamos saber qual que é desse mapinha aqui, né? Vamos saber qual que é do mapinha, né? Aqui tem os créditos, que é o Roadrun, o nome é que tem a galera que fez, o builder, o cara que fez, porque tem muito command block E claro, vai estar na descrição, no caso, o mapa aqui para vocês baixarem E aqui as informações do jogo Como jogar? Você tem que jogar um anzolzinho na cabeça do seu oponente, no seu oponente para matá-lo E você pode mudar o... como que fala? As opções de mapa aqui no lobby Aqui eu falo que você pode escolher o modo, né? Olha que legal Olha, gente Esse é o modo time Sensacional E o modo aqui, que é o free for all E Shunior, achou aqui, galera, um easter egg Estereg? Cadê Shunior? Eu vou te esconder aqui da Dini, mas de repente Aqui também Um easter egg-son Easter egg-son É para achar partículas, mas partículas do que, será? Não sei, eu vou escolher essa daqui Sem partículas, ou seja, vocês são partículas Eu estou com partículas, eu acho Eu cliquei na partícula de diamante Eu cliquei na de coração Eu vou ser o verdinho Você é o geral Você quer pegar partícula minha? Ela clica numa placa Como que eu faço? Você quer pegar a rosa, então Isso, boa Agora sim Primeiro vamos começar aqui, então, com o free for all Então, cada um por si Vamos lá, vamos matar todo mundo Bora lá, mozinha Bora lá, gente Que vença o menos pior Olha, eu quero saber de uma coisa Eu quero que vocês digam aí nos comentários Por quem é que vocês estão torcendo Quem vocês acham que vai ganhar É isso aí Vamos lá Aqui vamos ver, gente Cadê a parte de cascar? É, ainda não começou Não começou ainda o soco Ah, entendi É, tipo, mander Tem que se esconder primeiro, gente Talvez, não sei Eu acho que é tipo mander Aí, aí, começou 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 Meu Deus Ai, meu Deus Não está ali Oi, quem é? Socoou Ai, eu vi 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 Sai, Júlia Sai, Júlia Sai, Júlia Meu Deus do céu Gente, a minha avi Estava ali desavisadinha Foi só uma vez Batei partícula Eu perdi uma vida Batei uma partícula Isso é muito injusto Ai, errei Ai, não Boa A vingança A vingança A vingança O Lucas vingou a Dinha Foi uma vingadinha Voltou Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vocês são tudo horroroso É isso que vocês são Acho que A minha morreu A minha morreu Cada um tem três vidas Cada um tem três vidas Manda, eu acho que só até agora Só o Júlia que está com as vidas tudo Só o Júlia Eu nem vi o Júlia Quer dizer, eu vi o Júlia Eu peguei com o Júlia É, ninguém achou o Júlia ainda Você pegou um power up? Nossa, o Júlia é cheio das mutretas Olha isso, gente Nossa, onde é que eu vou, gente? Tem umas portas aqui Ai, eu matei o Júlia Não, eu te matei antes Acho que o Junior perdeu a vida Ele está me roubando O que é isso daqui, gente? O Júlia veio atrás de mim Nossa, eu tenho medo Batei, Adi Quando você quer surgir? Eu fui junto Você não queria matar ele Aqui, meu Deus do céu Batei o Lucas Caramba Gente, com quantas vocês estão? Eu estou com uma só Eu estou com duas, o Júlia duas Você uma E a minha sem nenhuma Se a minha morrer, a minha já era, eu acho Meu Deus, o Júlia era ali A minha não tem mais vida Você se a minha morrer, a minha já era Ai, não, eu potei no vidro Meu Deus do céu, cadê vocês? Ah, eu também costumo Ali, tem o totem da vida Ele spawnou em mim Pera um pouco Eu sou o que tem mais vida Eu sou o que tem mais vida? Me responde a sociedade É, acho que é porque a minha acabou de destruir Acabou comigo, velho Eu vou ficar escondido Vou deixar vocês se montarem Se eu morrer agora, acabou o jogo pra mim Tá, onde é que tem mais vida, gente? Vamos, Ladinha Ai, matei Matei, Ami Gente A minha morreu A minha já foi A minha já foi Ai, ai, ai Ai, matei o Júlia Ai, Lucas Não vale Gente, que medo Vocês são muito Gente Eu estou com três vidas E vocês estão sem vida Vocês dois Por que você estão com três vidas, Lucas? Não sei se você achou vida Não Eu peguei no negócio Eu peguei no negócio uma vida extra Onde? Um power up Eu acho ali Ai, meu Deus Diga, volta aqui Não, não, não Não, não Não, não, não Batei Batei Vamos, Lucas Vim cansar Agora eu sou Eu sou um fantasminha Juntos com a Mi Porque não tem mais vida Ai, meu Deus Eu fui lá e matei Meu Deus do céu A batalha está intensa Agora É duelo de meninos Duelo de meninos Porque nós já era Eu contra o Júnior 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 Eu estou vendo o Júnior Mentira Gente, eu sabia Eu sabia que ele passou acertando o Lucas Mas não ia acertar antes de mim O Lucas ganhou Passou do meu lado No que você explodiu o negócio Passou do meu lado Foi por muito pouco Muito pouco mesmo Vimos que o horroroso conseguiu ganhar O horroroso Obrigado, gente Muito obrigada Parabéns Parabéns Obrigado, gente Agora a gente vai trocar o modo, né, galera Vamos no modo timinho Vai ser casalzinho Meninos contra meninas Como vocês querem O que vocês querem, gente Depende Se a gente quiser ganhar fácil É menino contra menino Ah, tá, né Pronto Não, não, Mi Vamos provar o Girl Power aqui Ah, então também Vamos aqui no vermelhinho Vocês vão ser vermelhinho Vocês duas? Vamos lá Só passar por cima Só passar por cima, Júnior Só passar por cima nós dois Sim Beleza Então, vitória, né Vitória Não, é o que veremos É o que veremos Vai lá Boa sorte pra gente Vamos que a gente consegue Quero ver todo mundo Torcendo por mim peladinha, gente A diferença é a última Torcendo peladinha É, e não sem roupa, tá? É só peladinha Com roupa Porém com roupa, gente Gente, peraí Vamos se esconder Enquanto não começou ainda Cadê, Júnior? Muita calma, Júnior Amiga, a gente tem que descobrir Onde é que tem os power-up, amiga Então, até agora Azul contra a rosa Azul contra a rosa Aí, começou Começou, Mi Começou Vamos lá, Mi Vamos lá Tô vendo os nomezinhos lá Amiga Ali, amiga Pega, amiga Não Pega ali Acertei a minha Acertei a minha Aqui, Júnior Aqui, elas tão aqui, Júnior Elas tão subindo essa escada aqui Vamos lá, vamos lá Eu errei Errei Errei, errei Ela tá vindo ali Foi por foco Eu matei os dois com um tiro Eu matei os dois com um tiro Nossa, isso que é uma pescarida boa Júnior, nosso time só tem uma vida Só tem uma vida o nosso time Vamo lá, amiga Vamos pra cima Vamos pra cima Boa, boa, boa Tô sendo uma péssima parceirinha Cuidado, Júnior Por que que não sai do Júnior? É isso que eu pergunto Cuidado, né Eu tô nervosa, gente Eu tô muito nervosa A batalha, a batalha não pode acontecer no Power Up Nossa, eu tô nervosa Tocando pra cá Nossa, eu tô nervoso também Eu preciso saber onde que eu pego os Power Up É um... Tá Como que fala? É tipo um bagulho de ouro Tem um lugar que você sobe uma escada Ali é, pode ainda a vida Ele acabou de spawnar em algum lugar Ah Então foi isso que eu peguei aquela hora Você tá tendo a vida Boa, Júnior Vamos lá, vamos lá Podemos ganhar, Júnior? Podemos ganhar? Aqui Ah Tô cercando ela Mancada Então já foi uma esquinha, velho Temos que pegar Temos que acertar a Mia agora Não Você já era de... Ah, não Elas tem uma vida ainda Quer dizer, não tem uma vida Não, elas não tem mais vida Mas é o zero delas agora Vamos lá Nós temos dois Nós temos dois Nós temos dois Tô sendo uma péssima parceirinha Não, eu também Mori, velho Boa, mas aquela que a Dinha acertou nós dois Com um tiro só Nunca mais, velho Nunca mais Cara, cadê? Cadê eles? Cadê essas meninas? Opa Tom! Não, não, não Não, não Não, não Não, sai daqui Sai daqui Não, não, não Tudo bem Não, não, não Boa Boa, Júnior Pegamos Sensacional A gente quer revanche Não, eu quero revanche Eu quero revanche Vocês querem revanche? Tá bom Vamos de novo Mesmo time? Mesmas cores? Não, não Mesmo time Vamos lá Vamos ver o mapa aqui Se dá pra trocar o mapa Deixa eu ver qual mapa aqui tem Tem um air house White house Hotel Vamos no hotel? Vamos no hotel Vamos lá Vamos tirar umas férias A gente tá precisando, né? Verdade Eu fico nervosa Eu sou muito competitiva Eu me ferro por causa disso, Jay É igual? Ué Vira pra cá, isso É o meu lugar Parece o meu mapa? Mas na verdade é tudo o meu mapa A Miryel tava atrasa A Miryel tava atrasa Eu acho que é o mesmo mapa Eu acho que é tudo o meu mapa Ele só me enganou Acho que a gente foi Lutibriados Meu Deus, não spawnou ainda Cadê minha varinha de pescação? A Miryel tá aqui do meu lado Vai, Miryel Tô perseguindo a minha vida Vocês se mataram Vocês se mataram Tá bom Trabalha na cara Que isso ia acontecer, né? Dia Pelo menos, né? O pior seria se só eu tivesse Só ele tivesse me matado Eu ia ficar Eu sou horrorosa Vem cá Não, não, não Não, não Não, por que não foi? Não, não, não Eu acertei ela Vai, vem aqui, Lucas Não, Dia Sai daqui, Dia Não, não Por que não tá acertando você? Não, chegou duas Dois controlam um vale Dois controlam um vale Júlia, a gente só tem Uma vida, Júnior Calma aí, calma aí Eu tô tentando achar Essa é a pessoa Só matei as duas corridinhas Só Que é elas? Que absurdo A gente virou fantasma, Jack Que isso, gente? Ela morreu duas vezes? Contou duas mortes? Não Contou duas mortes Mais uma da minha É verdade Spawnou as duas? O Mísseis spawnou também? Eu spawnei É, mas se a gente matar Agora acaba, então Agora é o problema Porque elas estão com zero ali Se a gente matar agora acaba Tá Atrás, Lucas, cuida Ai, fudiu Atrás, Lucas Calma, calma, calma Calma, calma Ganha uma vida Não Ela saiu atrás de mim Matei a Dinha Matei a Dinha A Dinha, Júnior Falta só a mim Matei a mim Matei a mim Você pegou uma vida pro seu time? Eu peguei A Dinha pegou Ai, meu Deus Era pra gente ter ganho Ela pegou uma vida, Júnior Peguei uma vida Tá dando bug aqui dela É que isso aqui teleporta Isso aqui teleporta Desse azul Ali, ali a Dinha Acertei Boa Que raiva Eu tava indo pelas costas Boa, Júnior Essa foi mais difícil, hein Essa foi raiva Que enganagem Estou bem feliz Mas independente, ó Nós ganhamos as duas Agora falta até dar uma chance Pra elas de novo, Lucas Vai depender dos inscritos Se matarem esse vídeo Com like aí, ó A gente pode fazer uma revanche Com certeza Com certeza, galera Então, ó Não esquece de primeiro Passar no canal do Júnior e Dami Deixar aquele seu super like Lá em todos os vídeos Deixem também Que vocês assistirem E, claro A gente se vê num próximo vídeo De caso você deixe muito like aqui É isso aí, galera Um grande abraço pra todos vocês Falou E fui Recadinho Júnior e Mi Não, é isso aí, ó Quero ver todo mundo apoiando A gente vai gravar mais minigames juntos Então, ó Bora explodir esse like aí, gente É isso aí, galera É isso aí, gente Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, gente Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti